Na vida de Irene, o trabalho vem sempre em primeiro lugar. Todo o meu tempo e a minha energia vão estar voltados para esse projeto. Mas essa obsessão pelo sucesso profissional... Eu sou uma pessoa ambiciosa. Eu preciso de alguém do meu lado que entenda isso. Pode levar a um fracasso na vida pessoal. A gente não tem filho, por quê? Porque eu estou te pedindo mais um tempo. Realmente, você está sempre me pedindo mais um tempo, né? Se o seu trabalho começa a ocupar todos os espaços... Não é que alguém vai entrar na sua vida e compartilhar alguma coisa. Dilícia Manzo. Dia 9 estreia. Sua nova novela das seis. Sete vidas.